Você sempre me faz, me faz sofrer Não liga pros meus sentimentos Eu vivo pra você Não se importa com meu sofrimento Me pede pra esquecer Machuca e fere por dentro Me faz enlouquecer Coração covarde Que tem dentro de você Sempre torturando meu baby Não consigo te esquecer Nem mesmo tudo que meu coração faz Você não dá valor Sempre me desprezando Brincar com meu amor Nem mesmo tudo que meu coração faz Não te satisfaz Você quer sempre mais Mesmo sem merecer Você sempre me faz Me faz sofrer Não liga pros meus sentimentos Eu vivo pra você Não se importa com meu sofrimento Me pede pra esquecer Machuca e fere por dentro Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Coração covarde Que tem dentro de você Sempre torturando meu baby Sempre torturando meu baby Não consigo te esquecer Nem mesmo tudo que meu coração faz Você não dá valor Você não dá valor Sempre me desprezando Brincar com meu amor Nem mesmo tudo que meu coração faz Não te satisfaz Você quer sempre mais Você quer sempre mais Mesmo sem merecer